Eu quero orar com você antes de começar a pregar aqui na sua cabeça. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te glorifico-se, porque a Tua Palavra é verdadeira. A Tua Palavra, Senhor, transforma nossas vidas. A Tua Palavra nos liberta. A Tua Palavra nos mostra o que devemos fazer e o que devemos deixar de fazer. Que ela possa, meu Deus, ser, esta Palavra possa ser uma Palavra libertadora nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, enquanto estivés planando a Tua Palavra, eu creio que o Senhor estará libertando pessoas aqui. Estará libertando pessoas, meu Pai, de cadeias, de fortalezas construídas pelo inimigo. Meu Deus, pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Espírito Santo, eu creio que essas fortalezas serão destruídas hoje. E que a Tua Palavra, Senhor, irá produzir muitos frutos e muitas vidas aqui. Nos abençoe, Pai, com a meditação da Sua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gostaria que você abençoe a sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 49. Normalmente, eu costumo fazer a leitura do texto inteiro, para depois ir secando. Para nós ganhamos tempo, nós vamos diretamente para o texto. Gênesis, capítulo 49. Deixe aberto a sua Bíblia, para Gênesis 49. Temos aqui um título que a Sociedade Bíblica do Brasil deu a essa narrativa, chamado, Bênçãos Proféticas de Jacó. Só um resumo, uma pequena introdução. Aqui, nessa bênção de Jacó, Deus usa a boca de Jacó para conferir algumas bênçãos, algumas bênçãos proféticas sobre a vida dos seus filhos. Você sabe que Jacó, ou Israel, ele teve o quê? Doze filhos. E aqui, Deus me deu uma palavra, irmãos, para compartilhar com a igreja. Eu quero analisar, na vida de alguns desses filhos de Jacó, eu quero compartilhar com vocês aqui, alguns traços que aludem ao caráter e ao comportamento do povo de Deus da igreja. Deus me mostrou nesse texto aqui, através da profecia que Jacó, Israel, profecia dos seus filhos, Deus me mostrou aqui, muitas vezes, a maneira como os crentes se comportam na igreja. Então, eu dei um título nessa mensagem. O título dessa mensagem é, que filho você é? Porque desses doze filhos de Jacó, Jacó vai aqui ser usado por Deus profeticamente para fazer declarações acerca do caráter e de como os descendentes dos seus filhos agiriam. Amém, irmãos? E fazendo uma análise, através do comportamento de alguns desses filhos, eu vou analisar os doze, mas grande parte eu vou analisar, oito desses doze, eu vou fazer uma análise aqui, nós vamos traçar paralelos, vamos trazer paralelos, para podermos fazer aplicações na vida do povo de Deus, em nome de Jesus. Amém? O primeiro filme que nós vamos analisar aqui, fazer, passar paralelos para a igreja, está no versículo mesmo, né? Gênesis 49, vamos falar sobre Rubem, né? E diz assim o versículo 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, Ajuntai-vos, e eu vos falei saber o que há, ou melhor, saber o que vos há de acontecer nos dias vindos. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai, ao versículo 13. Rubem, ele se dirige para o filho mais velho dele. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altiveios, e o mais excelente em poder. Impetuoso, algumas versões dizem constante, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leite de teu pai e o profanaste, subiste a minha cama. Olha, irmãos, ele traz aqui uma descrição profética acerca de Rubem. Começamos a aprender, se você vai estudar a história de Israel, começamos a aprender que Rubem não foi uma tribo importante. Rubem, a tribo de Rubem, não produziu nenhum juiz sequer. A tribo de Rubem, o filho mais velho de Jacó, não produziu nenhum profeta. Interessante isso, porque isso foi profético. O verso 4, ele diz claramente aqui, olha, inconstante ou impetuoso como a água, você não vai ser o mais excelente. Tinha qualidades, Rubem? Sim ou não? Tinha. Olha só. Tu és o meu primogênito, verso 3, tu és o meu primogênito, minha força, e as primícias do meu, o vigor. Tu és o mais excelente. Jacó olhava para todos os seus filhos e via Rubem, o mais velho primogênito, como um sujeito de força, de vigor. Tinha tudo para ser uma benção, porém, ele e a sua tribo não, foi uma benção. O que eu vejo aqui, irmãos? Rubem representa o filho, o crente, que tem tudo para ser uma benção, mas ele é inconstante. Rubem, tu és inconstante. O sujeito tem tudo, você vê toda a capacidade dele, todas as condições de servir a Deus como integridade, de ser uma benção no reino de Deus, mas alguma coisa está no seu coração que o impede. Não sabemos o que pode ser, mas o que está no coração faz com que ela seja inconstante. Tem todas as condições, uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, poderia estar abençoando outras vidas, porém, ela se reserva, ela é inconstante, uma pessoa que poderia estar fazendo o máximo para Deus, mas ela não quer fazer. Lembre-se, a tribo de Rubem, os descendentes de Rubem, não produziu ninguém de importância na história de Israel. filhos, crentes que estão na igreja e não fazem a diferença, não são usados por Deus. Deus te chamou, Deus nos chamou para fazermos a diferença nessa geração. A vida passa muito rápido, irmão. A vida passa muito rápido. Você viu o jornalista na sala de desenho? Foi rápido. Cinco meses, ela tem um câncer e morreu. Rápido! Estamos com 40 anos, daqui a pouco está com 50, 60, passa rápido. E se nós não servemos a Deus de todo o nosso coração, nós seremos inconstantes, nós não faremos a diferença nenhuma. E quando nós partirmos, ninguém vai dizer assim, fulano, foi uma bênção na minha vida. Quantas vezes ele me aconselhou? Quantas vezes ele orou por mim? Quantas vezes ele me abençoou? Ei, fulana, fulano, foi ele que me trouxe para Jesus. Eu não conhecia nada da palavra de Deus. Era um dia que me convidou para a casa de Deus e eu conheci Jesus. Será que as pessoas falam isso de nós, irmãos? Deus quer que você faça a diferença nessa geração. Não seja uma pessoa insignificante. Sirva a Deus de todo o seu coração, amém? Logo no primeiro dia que eu cheguei aqui, irmãos, encontrei algum grupo de pessoas aqui, 17 anos atrás, e a geração vida era aonde a faxinaria era lá. Tinha uma abertura que passava para onde era o meu gabinete. Uma sala só. Uma sala só que colocava todas as crianças misturadas. Hoje, graças a Deus, nós temos mais sábios. E não tinha professor, né? Cheguei, aí de cara, mas não foi, chegou, se apresentou, veio até mim, pastor, sou fulano de tal, eu vim da igreja tal, nova vida tal, eu sou pedagoga. Ela falou para mim, eu falei, que pensa, não é pedagoga? Ela, sou pedagoga, estamos aí, para o que deve é. Eu falei, eu não sei se você pode procurar minha esposa, a Cíntia, ela vai te dar uma turminha para a irmã cuidar. Aí na minha cabeça, a lógica humana, irmão, a irmã é pedagoga, tem todo o conhecimento na área de educação, vai ser uma bênção, vai começar com a professora, na minha cabeça, na minha cabeça, a pessoa age, uma pessoa rápida, vai começar com a professora, daqui a pouco, ela vai assumir a geração vida. A lógica humana diz isso, irmão. Mas o que é que Deus diz? Duas horas depois, ela falou, pastor, não aguento mais essas crianças, pastor, eu estou fora. Pediu para sair. Lembra dessa expressão? Pede para sair? Ela pediu. Então a lógica humana diz o seguinte, é pedagoga, tem formação, mas ela não quis deixar ser usada por Deus. Rubem, o pai dele declara, tem força, é o mais excelente dos meus filhos, porém, impetuoso, inconstante, não fez nenhuma diferença. A geração de Rubem não produziu um profeta, foi zero esquerdo. Querido, Deus te chamou para fazer diferença nessa geração, amém? Deus quer te usar, amém, querido? E para essa pessoa acordar, essa pessoa da tua vida, para se Deus quer te usar, querido? Muito bem. Rubem, não fez diferença. Mas eu e você vamos fazer diferença, amém, querido? Daqui a 5, 10 anos, pessoas vão dizer, nosso Espírito, olha, ela me abençoou, ele orou por mim, e ela me trouxe para a igreja. Veja o versículo 5, vai falar sobre dois irmãos ao mesmo tempo. Olha o que, profeticamente, já fala acerca de Simeão e Levi, são irmãos. As suas espadas, diga comigo, são instrumentos de violência. irmãos, 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 profeticamente, Jacão está dizendo, como é que seria a descendência de Simeão e Levi. Veja o versículo 5, diz aqui, as suas espadas são instrumentos de violência. Queridos, Simeão e Levi representam os crentes problemáticos da igreja. Os crentes que só arrumam a confusão, briga com o teu do mundo. tem crente que não consegue passar seis meses sem uma confusão, sem uma fofoca, sem um tititi, sem um despedito, sim. Arruma problema com todo mundo, aí começa a se afastar da igreja, ela passa a me atrapalhar para saber o que houve, o que foi. Ah, porque fulano fez isso, porque fulano fez isso comigo, falando aquilo comigo. Ela me arrumou o problema e ela não se afasta, se coloca como vítima. Instrumento de violência. Assim foi a descendência, as tribos de Simeão e Levi. É claro, apropeticamente está dizendo aqui que essas tribos seriam tribos guerreiros, brigariam por qualquer coisa, não foi assim. Representa esses crentes que só trazem problema. Querido, em nome de Jesus, fuja de problema. Você, tem gente que vem na igreja uma vez por semana, fica na igreja duas horas e não consegue arrumar confusão com todo mundo, esse medo de fofoca. Como é que pode isso, irmão? Em nome de Jesus, fuja de problema. Não se deixe usar como instrumento de violência. E o versículo 6, a parte final, me chama a atenção. Vamos ler ele todo para você entender. no seu conselho e não entre minha alma. Com seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa. Repita comigo, já retaram todos. E, irmão, sinceramente, você sabe o que é já retar um touro? Quem sabe? Eu também não sabia, tive que pesquisar, irmão. Obrigado, do touro para inutilizar o animal. aviciado. Por alguma razão, cortava-se os tendões da perna do touro, o touro, não é? Com a mão. O filho se tornava inútil. Crentes, filhos que estão lendo a igreja para arrumar problema, fofoca, contenda, confusão, eles cortam os tendões de muitos outros crentes para impedir que outros crentes caminhem na fé. Em nome de Jesus, meu irmão, não corta, não vai já retar o tendão dos outros. Amém, irmão? Cortava-se os tendões dos touros para que se tornassem inúteis. A pessoa é um instrumento de violência, como confusão com todo mundo, fofocas, ela está certa com o terá, o pastor tem errado, as companhias do terá, a família do pastor tem errado, ela que está certa, ela que tem que fazer, ela é uma confusão com todo mundo. Ou seja, ela se torna inútil na casa de Deus porque Deus não usa a pessoa que está espontenta. Deus não vai usar, o pastor não vai dar oportunidade para ela trabalhar, não é problema na igreja. Ela se torna inútil e quando ela arruma confusão com outros, faz com que o outro também se torne inútil porque está tendo um problema, precisa levar os problemas antes de servir a Deus. Amém, igreja? O que ela faz? Ela corta o tendão do crente, o crente fica o quê? Manco, não consegue andar. Não seja o crente simeão e levio. Amém, irmão? crente, crente, crente violentos. Já aproveitou aí disso que ele seria uma tribo violenta, que iria o jarrotador, tem crente violento, tem crente portando o perdão aí de muita gente, tem crente romana e confusão, não quer andar, não quer servir a Deus e quer que o outro também não, sirva. Já viu os crentes insatisfeitos dentro da igreja? O que ele acha? Ele está insatisfeito, ele começa a falar mal do pastor e da igreja, só que ele procura fazer o quê? Procura estar perto de pessoas que também concordam com ele. Se ele tenta chegar perto de uma pessoa e a pessoa dá um break dentro de fora, faz isso não, está com problema, vai lá falar na cara do pastor com esse demônio, aí ele já se afasta. Não, esse aí está fechou com o pastor, esse é bajulador, esse é bajulador, isso aí, eu não posso chegar. Se o senhor falar qualquer coisa perto dele, vai levar para o pastor. Então ele procura pessoas que compactuem com o seu pecado. Instrumento de violência, crente que traz problema para a igreja, não seja um instrumento de violência, bem, querido, seja a bênção na casa de Deus e na vida do teu irmão. Terceiro filho, versículo 8, Judá, Judá, teus irmãos se louvarão, a tua mão estará sobre a servidia de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá, é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa quem despertará? Versículo 10, o cetro não se arredará de Judá nem o bastão de entre os seus pés até que venha-se logo e a ele obedecerão os rolos. Irmãos, a linhagem de Judá pertence às figuras mais prominentes. O rei da vida descendente de? De Judá. Salomão, reis. Jesus era da linhagem de? Jesus é o leão da tribo? De Judá. Então, vemos aqui Deus usando a boca de Jacó profeticamente para dizer que a descendência de Judá seria uma descendência de, que iria formar o quê? Líderes. Pessoas que iriam se destacar liderando. Olha só, irmãos, que interessante. Que tipo de filho você é? Você sabe que existem crentes que têm despido de liderança nato. E você vê, como é que, não sei se você sabe, os psicólogos observam pessoas quando as pessoas vão fazer entrevistas de trabalho, mas os psicólogos têm um teste que eles fazem, não sei se você sabe disso, mas você já passou por isso. Os psicólogos, eles colocam as pessoas, ó, fica nessa sala aí, bota cinco, seis pessoas e vocês vão fazer determinada tarefa. aí mandam, dá uma tarefa, tal. Aí o psicólogo sai, só que tem uma câmera observando as pessoas, o comportamento daqueles candidatos ao trabalho. A primeira coisa é que o psicólogo observa, como vai ser a primeira pessoa a dizer assim, ó gente, vamos organizar aqui. Pessoal, olha só, porque fica aquela confusão nas pessoas se conhecendo e o que a gente faz? Como é que a gente faz? A pessoa tem que ser sabendo, sempre tem um que se destaca. Olha só, vamos colocar aqui a cadeira aqui em ordem, ela pediu para fazer isso, isso e isso. Faz o seguinte, você na apresentação, você fala isso, tá? O cara assim, naturalmente ele vai. Você quer dizer? O cara é um líder nato, é esse tipo dele. Aí essa pessoa veio para a igreja. Poderia ser um líder nato, ser uma bênção na casa de Deus, né? Mas tem muita gente desperdiçando sua liderança. Ela, às vezes, é uma bênção lá fora, é líder nato, é lá no trabalho dela. É uma líder dentro da sua casa. Às vezes, ela quer até tomar o lugar do marido, porque ela tem um espírito de liderança. Mas na casa de Deus, ela não demonstra que deseja liderar. Ela não faz por onde? Você sabia que tem gente que quer pregar, quer ser pastor, quer ser preletor, quer ser pregador, quer fazer palestra, quer pregar a Bíblia, quer ser professor da Bíblia, mas nunca leu a Bíblia toda? O pastor tem que ler a Bíblia toda? No mínimo. O cara quer ser professor da Bíblia e nunca leva a palavra de Deus? Nem o Novo Testamento no mínimo, não. Tem todo o estilo de liderança, quem olha é ele, compra o peixe dele, liderado. Mas não faz por onde? Quer pregar? Não lê um livro de 80 páginas no ano. Eu fiz um propósito comigo mesmo, irmãos, esse ano. Falei para a Cíntia. Certa vez, minha professora de Novo Testamento disse assim, um teólogo, os grandes da Bíblia tem que ler no mínimo um livro por mês, 12 livros por ano. Falei, meu Deus, será que eu consigo? Comecei a ler, irmãos, comecei a devorar, lendo, lendo, lendo. Irmão, só esse ano já li 23 livros. Eu falei, sem novo, eu vou bater meu recorde. Aí, desses livros tem livro de 300 páginas, tem livro de 180 páginas, tem livro de 400, tem livro de 100, ok? Um propósito. Sabe por quê, irmãos? Porque eu entendo que eu preciso conhecer, devorar livros bíblicos, devorar a palavra de Deus para trazer um melhor conteúdo da palavra de Deus, meus irmãos. Amém, irmãs? Eu entendo isso, tenho essa consciência. Mas, às vezes, o camarão quer pregar, quer ser líder. Tem outra questão também, né? Às vezes, a pessoa quer ser líder, tem esse espírito natural de liderança, mas não tem o humil. Diz que não toca se for pastor auxiliar, só toca se for bispo ou pastor titular, quem sabe disso? Porque o pastor titular e o bispo precisa ver que ele está lá. Pastor auxiliar não manda em nada, é? Não diáculo melhorado. Está entendendo? E muitas vezes, o futuro líder vai ser testado aí, querido. O futuro líder vai ser testado aí. Eu fui testado, eu nem sabia, eu nem tinha consciência que estava sendo testado, irmãos. Olha para a confede. Certa vez, um pastor Jorge foi pregar, o bispo não estava presente, o bispo nem era bispo, o pastor foi pregar e ele chegou para mim e falou assim, ô Anderson, eu vou pregar sobre esse tema, você pode cantar aquela música para mim? Vai ser problema, pastor Jorge, pastor Jorge era para auxiliar o bispo. Aí, todas as oportunidades de fazer questão de prazer servir a Deus, e ela tocava. Não era porque ele é pastor auxiliar, nada a vez. Quando, irmãos, surgiu oportunidade para o pastor essa igreja aqui, necessitava-se de um pastor, essas coisas foram colocadas em cheque. Essas coisas foram colocadas. Então, Deus, ele vai percebendo isso nos nossos corações. Pensam que você vai ter daqui a um ano, daqui a dois anos, depende muito da forma como você está agindo hoje. Guarda isso no coração, irmão. Muitas pensam que Deus vai ter daqui a um ano, daqui a dois anos, depende da maneira como você está agindo hoje. Rubem foi uma tripla que teve muitos líderes. Existem, infelizmente, muitos crentes que têm esse espírito de liderança, mas não são humildes. Aí fica depois dentro da igreja se levantando contra o pastor. Porque o pastor não me choca para trabalhar? Porque o pastor não me choca para dar aula? Porque o pastor é humilde, tem toda a capacidade, tem liderança nata. Mas se eu for botar para fazer alguma coisa, vai se perder como é humilde, arrogante, soberba. Está entendendo isso? Precisamos ser humildes. Seja líder. Tem despedida de liderança? Seja líder. Mas tenha a humildade em primeiro lugar. Amém, igreja? O quarto filho, Issacar, capítulo 49, versículo 14. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Olha só o que Jacó, o pai, profeticamente declara que os descendentes de Issacar seriam. Vêem só, Issacar é o que? Qual animal que ele compara o seu filho? Jumento. Você já chamou o teu filho de jumento? Sua besta. Seu jumento. Não faça isso. Aqui foi uma declaração profética, meu irmão. Mas o que significa isso, pastor? Por que Jacó profeticamente chama Issacar seus descendentes de jumentos? Veja o reciclo 15 e lá no final sujeitou-se ele ao trabalho servil. A tribo de Issacar foi uma tribo que não foi guerreira, não foi uma tribo de liderança, onde tivemos eles, mas foi uma tribo servil, uma tribo que servia as demais tribos. Que filho, que crente representa Issacar, irmãos? O jumento é símbolo de força, muito trabalho, Issacar é filho, é símbolo do filho que sempre está disponível para servir na obra de Deus. Você está disponível para servir na obra de Deus, irmão? Ou é a sua agenda que está em primeiro lugar? Irmãos, hoje o bispo Tito, ele falou umas coisas de pastoras que eu tenho esse mesmo sentimento. E ele diz isso na revista também, você vai ler a entrevista dele e diz isso na revista. Ele diz, hoje eu tenho uma grande dificuldade de encontrar pastores totalmente disponíveis, servos mesmo, aonde um pastor, o bispo diz, x, e ele faz sem tutibiar, sem pensar, porque ele cria que aquele homem era o homem de Deus. E ele diz isso. E o bispo Roberto dizia, faz isso, eu não queria nem saber o que fazia. E ele disse para nós, olha o que o bispo Tito falou para nós, era pastor em Botafogo, bispo Roberto chama ele, Tito, vamos almoçar, ele dizia, quando o bispo Roberto chamava para almoçar, irmão, com certeza ele te mandar para bem longe. E o bispo Roberto diz assim, Tito, eu quero que você assuma a igreja de São Paulo, a igreja de Nova Vida de São Paulo, isso nos anos 80. Você vai largar tudo, você vai sair também do seu trabalho, e ele trabalhava para o Estado, era fechado público, tinha uma boa opção, ele é formado em farmácia. Você vai largar tudo, trabalho, essa igreja de Botafogo, você vai para São Paulo, e ele disse assim para nós pastores, o bispo Tito, ele falou assim, bispo Roberto, minha família, como é que fica? É uma preocupação legítima? Se não, não, você tem um trabalho, você sustenta a tua família, aí você recebe a proposta do teu líder, vai para tal lugar, primeiro pensamento, comer família, como é que vai comer? Sabe o que o bispo Roberto diz para ele? Sabe? Ele diz assim, fica preocupado, ele vai te dar X cruzeiros na época, X cruzeiros para você sobreviver, ele diz isso não, ele falou assim, Tito, Deus vai cuidar da sua família, e virou a resposta, sabe o que o bispo Tito fez? Foi, e hoje, e hoje, um dos maiores líderes do Brasil, sabe por quê? Porque confiou no homem de Deus, confiou que Deus estava usando a boca do bispo Roberto, você está entendendo? Confiou em Deus em primeiro lugar, em um homem de Deus que estava ali liderando ele, hoje, querido, eu percebo isso, uma grande dificuldade de se obedecer, pode fazer isso, mas vamos ver primeiro, se dá, não sei, não, eu que marquei já para ir à praia, querido, querido, em nome de Jesus, querido, eu não conseguia, o bispo me pediu um favor, eu não conseguia dizer, não bispo, eu tenho uma saída, está marcado já, eu tenho um churrasco, não conseguia falar um negócio desse, às vezes ele me pedia alguma coisa, eu lembrava que tinha algo no horário, que ele me pedia um dia, e eu de segundos, eu falava assim, não, tudo bem com o bispo, eu desmarcava, sabe por quê? porque o servo, ele é, e deve estar sempre disponível para a obra de Deus, servo, no original, é escravo, escravo não tem direitos, ou tem, mas os crentes hoje, é cheio de vontades, os crentes hoje, tem direitos, tem muitos direitos, pastor, não, pastor, primeiro a minha agenda, não, pastor, primeiro, primeiro, eu, é servo, será? não, pastor, primeiro eu quero me formar, primeiro eu quero fazer isso, não, pastor, primeiro, primeiro, sempre as suas prioridades, irmão, será que são servos? é para você repetir, Isaacar é jumento, um animal de força, um animal servido, a tribo de Isaacar, serviu as outras tribos, a tribo de Isaacar, não teve nenhum líder, nenhum rei, não teve, não era uma tribo guerreira, mas era uma tribo que servia, simboliza e representa o filho que serve na casa de Deus, que serve o próximo, que Deus te chamou para servir, as suas vontades tem que ficar em terceiro, quarto, quinto lugar, a vontade de Deus que deve permanecer na tua vida, meu irmão, que isso? pastor, eu quero isso, pastor, eu quero fazer isso, as suas vontades, será que essa é a vontade de Deus? Deus, meu irmão, será? os crentes hoje, uma arrogância, uma soberba, não respeitam o homem de Deus, os crentes hoje, sentam na mesa de estado, na sala de estado, e ficam detonando o próprio pastor da igreja dela, metendo o marido junto com o marido e os filhos, serve a Deus meu irmão, será que é como ensacar um filho que serve, que tem disponibilidade para servir? não tem, Deus te chama para servir, querido, e servir a Deus, importa, inclui, deixar muitas vezes, a nossa agenda, em segundo plano, você está entendendo, quando eu acordo de manhã, não é porque eu sou pastor, não é porque eu tenho que ter essa consciência, o que será que Deus está preparando para mim? o que será que Deus vai fazer? o que será que Deus vai mudar a minha agenda? quem é crente, Deus muda a sua agenda, sim, senhor, eu meu irmão, se você acreditar no espírito, está ligado ao que eu estou falando, se você está na carne, você não está entendendo nada, o que eu estou falando, o crente é criado pelo espírito santo de Deus, é isso que eu quero dizer, Então você acorda, você tem um propósito Eu vou para o tal lugar, eu vou para o trabalho Eu vou fazer isso, isso e aquilo Só que Deus muda a tua agenda Sim, Senhor Sabe por quê? Porque Deus te chamou para ser filho Como Issacar, uma tribo que se exunitou Seu trabalho serviu Era uma tribo que servia Seja um filho que serve a Deus Amém, igreja? Tem mais um? Naftali Versículo 21 Diz aqui, versículo 21 Naftali É uma gazela solta Ele profere Palavras formosas Repita o livro, palavras formosas Só essa profecia aqui Só isso para a Naftali Naftali é como uma gazela Né? E esse animal Não é a gazela Que se mistura a outros, né? Parece com uma corça, né? O Mãe Jesus usa uma corça Gazela O Seracelto, o Antílope, esses animais, né? Eles são animais dóceis, né? Você vê nos desenhos animais, nos filmes, vai no geológico Percebe que eram animais dóceis, mas ao mesmo tempo eram animais ágeis, pernosos O Antílope O Antílope, que se parece muito com a gazela É um animal que, ao correr, irmãos Alcança uma incrível velocidade de 120 km por hora Se eu der 120 km por hora, no meu carro O motor aí Parece que vai explodir Mas um animal Consegue correr essa incrível velocidade Existem animais que ocorrem muito mais do que isso O que eu aprendo aqui, irmãos? Com este filho de Agor, chamado Naftali Que era uma gazela solta Essa parte aqui do versículo diz Ele profere palavras formosas Fala do filho que são pessoas gentis Pessoas que tratam bem as outras Tadinho do Fábio A senhora chegou totalmente alterada Daqui a hora a pouco Falando de coisa Fábio, se senhora, se senhora Uma educação, né? Esse menino é um gentleman Uma educação Falando com ela Mas o que fez ser, irmão? A Bíblia vai dizer que a resposta branda Desvia o... A pessoa chegou toda alterada Irada, indignada Por que você é isso, então? Se senhora Põe uma boa noite Gentil Quem tem o Espírito Santo é gentil Trata bem o próximo Quem é como Este filho, Naftali Trata bem a esposa Trata bem os filhos Você tem tratado bem a sua esposa? Varão Galileu Hum? Você está tratando bem o seu esposo? Ou você diz que ele é uma mala sem alça Esse marido, pastor Só não sabe Pastor, meu Deus Quem está com ele há 20, 30 anos Pastor, eu puxo ele Vim para a igreja Ele, calma, né? Você é muito fanático, muito beado Eu estou tentando puxar, pastor Acontece isso, né? É interessante A igreja é composta por maioria de mulheres Percebeu isso? Qualquer congregação que você for Isso significa que as mulheres São muito mais sensíveis a Deus É por isso que os homens demoram a se converter Mas quando os homens se convertem Se transformam em pregadores de fogo Quando o cara se converte Ele é missionário Ele faz um monte de coisa E a mulher acompanha Ele tem que acompanhar Então, querido Você é como uma vitada Essa gazela formosa Está falando da doceridade Do sujeito que é gentil Que trata bem Existem filhos que não tratam bem Seus irmãos Sabe? O irmão diz Boa noite Bom, o irmão diz É o irmão diz O irmão diz Sempre ela está de mau humor Temos que ter educação Eu estou agoniado com a minha nova vizinha Irmão Estou agoniado Estou? Ela é cubana Está filmando? Tá Ela chegou falando enrolado Falando em castelhano Ela diz Ela é de outro país com certeza um momento que nos esbarramos eu estava sem chave eu falei boa tarde o cara estava indignado porque o cordão não abri eu falei eu fui ingerido a senhora é argentina cubana meu Deus será que ela segue fidel fiquei com receio será que ela é fugitiva de Cuba mas estou assim agoniado porque a filha dela bom dia bom dia a educação a gentileza é uma coisa linda querido seja como na vitale trate bem as pessoas o Fabinho tratou muito bem a senhora eu sei senhor tem razão entendo senhor agora você quer quebrar a pessoa no meio entendo eu entendo como você é isso? entendo tem razão entendo compreendo a pessoa vai se desmontando ela vem cheia de pedras para cima de você Deus está te chamando para ser na vitale diga palavras formosas amém irmão? você consegue falar uma palavra formosa para esse irmão que está entrando assim para tua esposa? fala uma palavra famosa fala uma palavra famosa o que que é? você é tão doce você é tão bacana seu sorriso cogate é lindo palavras famosas na vitale na vitale dizia a palavra famosa olha que tribo interessante que filho interessante que filho é você é o tema da nossa mensagem será que somos violentos como Simeon Levi? ou somos gentis como uma gazela que diz palavras formosas é tempo de nós espalharmos amor amém irmão? eu não sei como vocês já passaram lá na Vida Brasil lá no Rio e já viu escrito lá gentileza gentileza ele morreu recentemente né? ele ficou conhecido como profeta gente é uma verdade eu não sei qual era a religião dele não sei se era evangélico mas ele estava ali perguntando uma verdade é a lei da semeadura irmão é bíblico se você for gentil as pessoas serão gentis com você seja educado em nome de Jesus dê bom dia pro seu vizinho amém querido? dê bom dia tem lá essa vizinha agora cubana meu Deus não quer dar bom dia e eu humilhando implorando bom dia dela não dá tem outro também querido lá também que não é um fã de dar bom dia não sei porque isso vai ser tão importante eu disse aqui eu tenho um casal de vizinhos velhinhos oitenta e poucos anos eles moram sozinhos irmão e eu falei assim a gente fica alerta porque quando eles passarem mal sabe que levaram ao hospital? somos jovens certo? somos nós e a senhora já caiu já contei aqui ela caiu meteu a cabeça o chão abriu aqui o beiço pegamos a toalha levamos ela pra pra da selada certo? aí se a pessoa não dá bom dia hã? a pessoa não dá bom dia não tem aquele relacionamento tu vai cair e vai morrer meu amigo ninguém vai ser assim já podia então é tempo de nós tratarmos uns aos outros bem amém queridos? com gentileza eu não concordo com o que o Charles diz muitas coisas eu concordo mas isso não significa que eu não tenho que tratar o mal amém querido? tu quer respeitar a opinião dele ele é flamenguista Deus que me perdoe só lamento respeito nós respeitamos amém? ninguém perfeita mas Deus te chama para agir para tratar as pessoas com palavras formosas amém? de manhã tem gente que não gosta de falar de manhã você é dessa pessoa? que acorda hã? só depois de uns quarenta minutos é que tem que tomar café com os dentes é que vai falar você é assim? acorde e diga palavras formosas para o teu marido amém senhor? amém minha irmã? você acorde marido e diga palavras formosas mas eu estou com bafo de onça não importa não importa não importa porque você vai se assemelhar a Naftali o filho que era gentil que dizia palavras formosas amém irmãos? tem mais? tem José versículo 22 José é um ramo frutífero ramo frutífero junto a fonte seus dábios se estendem sobre um muro os flecheiros lhe dão uma largura atira contra ele e vai morrer assim o seu arco porém permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso diabó sim pelo pastor e pela pedra de Israel versículo 25 pelo deus de teu pai o qual te ajudará e pelo todo poderoso o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus com bênçãos das profundezas com bênçãos dos seios da madre estão bem queridos que coisa linda vamos até o versículo 26 as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o sino dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distribuído entre seus irmãos olha que coisa interessante versículo 26 diz 22 né José é um ramo frutífero querido essas palavras aqui são ditas a José porém elas foram o que? aplicáveis aos seus dois filhos e aos seus descendentes quais eram os nomes dos filhos de José do Egito? quais eram os nomes? Marassés e? Efraim profeta do seu pai Jacó só que se cumpriu através dos seus filhos dos seus descendentes Efraim e Marassés o que que eu aprendo aqui irmãos? José ele representa os crentes que estão ligados a videira verdadeira porque diz aqui o versículo 22 José você é um ramo que é frutífero e Jesus vai dizer isso no Evangelho de João capítulo 15 nós somos os ramos e Jesus é a videira verdadeira você está ligado a videira? amém irmão? e a palavra vai dizer em João 15 que se nós sendo ramos permanecermos ligados a Jesus que é a videira verdadeira diz a palavra de Deus que o agricultor que é Deus faz o que? nos limpa para que possamos dar mais fruto então o que que eu aprendo aqui irmão? o ensinamento de Deus nos traz nós somos ramos estamos ligados em Jesus amém? somos perfeitos sim ou não? não, somos pecadores mas Deus está tratando conosco amém? estamos no processo de santificação rumo aos céus perfeito? então nós temos sempre algo para o que? para ser tratado sempre algo que Deus quer realizar em nós tem sempre algo que nós precisamos ser lidados precisamos nos tornar mais sempre que nós somos filhos de Deus e é aí que entra Deus somos os ramos se nós permanecermos ligados a Jesus Deus por interesse do Espírito vem a nós nos limpa nos purifica para que possamos continuar dando fruto então o José ele é o símbolo do filho que filho você é? do filho que está ligado em Jesus que vive Jesus você tem Jesus no seu coração irmão? você vive? Jesus está no teu coração nos teus pensamentos nos teus lábios? precisa estar amém? as vezes Jesus só está na sua mente de uma forma bem distante intelectualmente e as suas atitudes seu comportamento revela revela-se se você está ligado a Jesus as vezes a pessoa diz que é crente eu sou crente pastor mas você vai na casa dela faz uma visita para ela surpresa tudo bom querido? chega na tua casa surpresa tudo bom? pastor eu sou por aqui meia venda pastor aí tu conversas com a pessoa só 20, 30 minutos e em nenhum momento ela fala de Jesus mas eu estava aqui no meu facebook aí você dá uma olhada no facebook dela as postagens posta sobre novelas sobre política sobre a Lívia é Lívia não é prefeito? Lívia né? fala mal da Lívia fala mal do Temer bota as postagens do depoimento do Lula o segundo depoimento do Lula com o Moro fala sobre tudo futebol Neymar não parece ser germano fala sobre tudo menos das coisas das coisas de Deus e ela diz que é crente será? será irmãos? há pessoas que estão precisando as pessoas estão precisando de Deus Deus quer que você represente ele Jesus quer que você represente a sua pessoa ele fala José deu fruto ele é um nome frutífero Deus te chamou para dar fruto irmão há crentes que estão dando fruto sim mas são frutos podres há pessoas até que dão frutos mas não são bons frutos qual fruto que nós estamos dando irmão? isso é para a gente pensar e para casa é efetivo devemos ser um filho que é procurando frutífero versículo 25 ele diz pelo Deus de teu Pai o qual te adorará pelo Todo-Poderoso o qual te abençoará com bênçãos repita comigo doar os céus queridos há crentes que estão na igreja só em busca de coisas materiais somente você precisa ser um filho que receba e busque as bênçãos dos céus dê prioridade as bênçãos e as questões espirituais amém irmão? quando nós morremos nós não levamos nada você sabe disso? só o que nós levamos são as heranças que recebemos espirituais a vida eterna que nos mantém na presença de Deus amém irmão? não tem como levar nada os faraós até que tentavam não é isso? os faraós levavam seus tesouros na verdade as pirâmides são as tumbas dos faraós e eles levavam seus tesouros seus pertences acreditando que poderiam desfrutar dos seus bens dos seus tesouros na outra vida mero engano né irmão? só o que nós levamos irmãos é a nossa comunhão com o Espírito Santo e com Jesus Cristo busque as bênçãos dos altos céus amém? e para nós terminarmos quero comentar sobre esse último filho aqui o segundo sério sobre Benjamin olha só a declaração de Jacó irmão Benjamin é lobo que despedaça pela manhã devora a presa e a tarde reparte o despojo meu Deus estudiosos dizem irmãos que a tribo de Benjamin também foi uma tribo guerreira se você não lembra o rei Saul era da tribo de Benjamin uma tribo guerreira e esse filho aqui Benjamin essa comparação com um lobo um lobo que despedaça refere-se ao filho o crente simboliza o crente que muitas vezes vestido de lobo adentra o rebanho a igreja do Senhor para despedaçar ovelhas meu irmão em nome de Jesus fique atento com o lobo o crente para você ele não parte para detonar a igreja com o grego da igreja está falando mal da própria igreja tem o crente faz isso cuidado tem não tem é lobo lobo que despedaça Benjamin é comparado a um animal carnívoro que não tinha piedade de adentrar o rebanho as ovelhas e despedaçá-la tem gente que não tem piedade não não tem gente que parece que é que ela se algo intitula serva de satã parece que ela se coloca assim estou a sua disposição satã vou congregar essa igreja vou destruir irmãos vou despedaçar ovelhas pastor será que tem o que? em 7 anos aqui já tive algumas experiências aqui para contar com você você está contigo eu conto me perguntar com as coisas eu conto a você incrível irmão pessoa está no nosso meio e querendo despedaçar a fé nos irmãos a pessoa no nosso meio detonando que isso irmão lobo Benjamin é comparado ao lobo que despedaça símbolo do filho que ao invés de desejar tornar-se filho de Deus ser uma bênção para sua comunidade de fé ele prefere ser um murmurador ele prefere falar mal de todo mundo todo mundo errado e deseja fazer suas próprias vontades Deus não te chamou para ser lobo amém meu irmão? no mínimo a gazela diz palavras formosas que filho você é? essa é uma mensagem para você ouvir aqui e quando for postado no facebook ouve de novo faça com outras pessoas que filho nós desejamos ser? nós lemos aqui e nós devemos desejar ser como José que dá fruto que permanece ligado a vida amém dê fruto não seja como Simeão e Levi instrumentos de violência é só um problema foge irmão foge de fofoca foge de problema amém querido? quando o fofoqueiro chegar perto de você você dando fora dando corte fala na cara da Cíntia fala a pessoa é puxa a sacra isso aí fechou o pastor querido é melhor o crente fechar com o pastor que fechar com o cão com o demônio senão vai ser filho lobo que despedaça ovelha Deus não te chamou para isso Deus te chamou para ser ovelha para ser o nome que dá fruto amém querido? tenha essa consciência Deus me chamou para ser pensam na minha igreja meu pastor e na vida dos meus irmãos amém querido? filho de pé Senhor Deus e Pai em nome de Jesus quero orar no meu Pai por esta igreja por esses teus filhos Pai nós ouvimos aqui muitas coisas Pai muito meu Pai do caráter dos filhos de José dos filhos de Jacó nós vemos meu Pai em muitos crentes muitos tem tudo seu para ser benção mas não são humildes muitos tem tudo para serem líderes para serem usados na casa de Deus mas não são humildes suficientemente não querem se submeter Senhor muitos estão como se Simeão e Levisse procurando brigar por tudo procurando pessoas para regimentar para recrutar para ficar murmurando falando mal do pastor falando mal da igreja muitos meu Senhor querem ser como o Rubem que é inconstante que na sua inconstância não consegue entender nada das coisas de Deus vem na igreja quando quer o bem entende está por fora de tudo Deus fala não entende nada Deus fala não concorda com o que Deus fala Senhor livra-nos de sermos como o Rubem que era forte que era vigoroso mas sequer produziu um juiz algum profeta meu Deus em nome de Jesus nos ajude a sermos como naftares pessoas gentis em nome de Jesus queremos dizer palavras meu Pai abençoadoras para as pessoas Senhor nós queremos tratar bem Senhor os nossos cônjuges ajude-nos a tratar bem os nossos filhos nos ajude a tratar bem os nossos vizinhos meu Deus somos falhos mas nós em Cristo Jesus queremos alcançar essa graça de tratar bem nossos amigos de trabalho colegas de trabalho Senhor como naftale como naftale que dizia palavras formosas como Issacar pai que era servo que comparado a um jumento que era um animal que trabalhava ah Senhor foi uma tribo que servia a outras tribos meu Deus levanta servos aqui Senhor Senhor em nome de Jesus antes de meu Pai surgirem aqui Senhor nesta casa da oração músicos cantores professores meu Deus em nome de Jesus levanta primeiro servos Pai as igrejas estão cheias de mestres de suas próprias vaidades cantores não adoradores músicos vaidosos que brigam para tocar no domingo à noite porque é o culto que mais enche que é aparecer Senhor levanta filhos como Issacar em nome de Jesus Pai bendito seja o teu nome ajude-nos ajuda-nos meu Pai a sermos como José que era um ramo fritífero meu Deus eu oro para que cada crente aqui se eu não sei meu Pai da vida de muitas pessoas aqui se eu não sei o que ela tem vivido muitas pessoas estão meu Deus aqui nesta igreja pela segunda pela terceira vez mas o Senhor sabe o que ela tem vivido mas que em nome de Jesus Pai ela possa ser como José e possa verdadeiramente ser um ramo frutífero possa experimentar as bênçãos dos altos céus em nome de Jesus ajude-nos Pai livra-nos meu Senhor de sermos filhos como Benjamin lobo que despedaça ou seja muitas pessoas entram o Senhor nas igrejas com intenções escusas obscuras não tem intenção de abençoar aquela comunidade tem apenas a intenção de criticar nada está certo só ela tem a visão do certo e como lobo começa Senhor a plantar nos corações sementes de facção de divisão e de rebelião em nome de Jesus Pai livra-nos de sermos lobo o Senhor nos chamou para sermos tuas ovelhas Pai queremos fazer parte do teu rebanho abençoa meu Pai esta igreja levanta Senhor filhos como Judá líderes natos mas que sejam humildes Pai levanta Senhor aqui neste lugar homens e mulheres que estejam dispostas a servir ao Senhor a se submeter a obedecer a cumprir com a vontade de Deus não é Suas em nome de Jesus Pai oro para que esta palavra Deus seja de fato de verdade uma palavra libertadora uma palavra que transforme a muitos corações que nós possamos ter saindo aqui nesta noite determinados a ser filhos de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo abençoa a vida do meu irmão abençoa a vida da minha irmã Senhor oro para a semana de cada um deles Pai oro para que esta semana meu Deus muitos irmãos aqui tenham respostas de orações Senhor respostas de situações meu Pai que somente o Deus do impossível pode agir pode fazer Senhor guarda meu Deus esta igreja guarda Senhor os Teus filhos em nome de Jesus Pai livra meu Pai pessoas aqui Senhor dos laços de Satanás Senhor há pessoas aqui que estão sendo alvos de cilada quebra o arco corta a lança em nome de Jesus Pai que toda artimanha que todo desígnio contra a tua vida contra a tua casa seja repreendida agora em nome de Jesus e que a bênção do Deus que é Pai do Deus que é Filho e do Deus que é Espírito Santo esteja sobre nós hoje e para todos sempre em nome de Jesus diga amém diga graças a Deus amém Amém as